Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um De Frente com o Analista. Meu nome é Guilherme Viena, eu sou o analista responsável pela cobertura do setor de saúde e hoje a gente está aqui para falar sobre o resultado de Rappi Vida, o resultado do 1T24 que foi positivo e eu trago para vocês os fatos logo depois da vinheta. Bom pessoal, como eu disse no começo, a gente está aqui para falar sobre os resultados da Rappi Vida do 1T24. A gente teve um resultado sinceramente positivo, não havia sazonalidade positiva nesse primeiro trimestre, mas mesmo assim a companhia conseguiu apresentar números operacionais muito sólidos. Primeiro a gente vê os frutos da estratégia de reajuste agressivo no ticket médio impulsionando a receita, mesmo em um trimestre em que houve perda líquida de beneficiários nos planos médicos e a gente vê também os frutos da estratégia de controle de custos e despesas, principalmente no controle da sinistralidade que alcançou 68% nesse trimestre. Dito isso, o principal destaque positivo na nossa visão foi a diminuição do nível de engendividamento, a relação de dívida líquida e bígida foi para 1,3% com uma geração de caixa de 614 milhões no trimestre. Vemos novamente sinais operacionais muito positivos da companhia, ainda estamos buscando um pouco mais de sinais um pouco mais consistentes para a gente ter uma mudança de recomendação, mas a gente continua com uma recomendação de manter com preço-alvo de R$ 5. Essa aqui é a tabelinha de expectativas do resultado, o que a gente esperava versus o que realmente veio. Vocês podem muito bem ver pelos números acima do que a gente esperava, que Rappi Vida realmente bateu o consenso de mercado, a gente tem uma reação positiva do mercado. Olhando um pouco mais a fundo, a gente vê um aumento na receita líquida na comparação tanto trimestral quanto na comparação anual, e a receita que foi de 6,99 bi, quase 7 bi, acontece principalmente como fruto da estratégia de reajustes mais agressivos nos preços dos planos de saúde. Desde a metade do ano passado, mais ou menos, a gente tem uma mudança na estratégia da Rappi Vida, que foi realmente focar menos em crescer base, mas em reajustar o preço dos seus planos para que eles voltem a obter rentabilidade. E é isso que tem acontecido, então, mais um trimestre de menos beneficiários na base de planos de saúde total, mas a gente vê um reajust forte de ticket médio que chega a cerca de 10,3% na comparação anual, o que impulsiona essa receita para um crescimento de 3,9% ano contra ano e 0,8% tri contra tri. Mas só crescimento de receita nunca adianta, a gente tem também as outras linhas do balanço, se principalmente no caso da Rappi Vida nos acostumamos, em resultados passados, a falar negativamente da sinistralidade, mas dessa vez foi positivo, a gente teve uma redução de custos caixa, sinistralidade de caixa, para 68%, que é um ótimo número para um trimestre que não há sazonalidade positiva. Primeiro trimestre, ele geralmente é um trimestre normalizado, então a gente vê realmente um número de sinistralidade perto do seu patamar antigo, antes da fusão entre a Rappi Vida e GNDI, a gente geralmente observava a Rappi Vida rodando ali no nível de sinistralidade de cerca de 62%, 63%, 64%, então o 68% já não está muito longe mais desse ponto. A gente tem aí redução tanto na base trimestral, mas vocês podem muito bem observar aqui pela redução na comparação anual de como esse indicador melhorou no último ano, certo? Vale destacar que a gente tinha sempre colocado um ponto aqui no índice de despesas administrativas, a gente teve aí mais uma estabilidade na comparação trimestral com uma redução na comparação anual, o que foi realmente positivo. E por fim, para a gente chegar no nosso principal ponto positivo, que foi realmente a geração de caixa, a companhia conseguiu gerar 614 milhões de fluxo de caixa livre, o que contribuiu aí para a desalavancagem da empresa. A gente teve redução da dívida bruta, que leva a uma redução da dívida líquida, e também a gente teve expansão do EBITDA ajustado nos últimos 12 meses, o que faz então com que a relação de dívida líquida e EBITDA passe para 1,13% versus 2,32%. Então a companhia deu uma boa desalavancada no último ano, o que a gente também considera positivo. Bom, com o lucro líquido ajustado de 506 milhões, a gente considerou o relatório, o resultado realmente como positivo, mas ainda buscamos sinais um pouco mais consistentes da companhia no próximo resultado do 2T24, quando a gente tem já uma sazonalidade mais negativa, antes de mudarmos a nossa recomendação. Bom, pessoal, isso foi mais um De Frente com o Analista. Meu nome é Guilherme Viana e a gente se vê no próximo programa. Tchau, tchau. Tchau, tchau.